Bonjosa Eu tô botando, botando até no meio, no meio do salão pra mim na balança bumbum Treme safadinha, mexendo a bundinha No meio do salão pra mim na balança bumbum, treme safadinha, mexendo a bundinha Esse passinho, todo mundo faz, as gatinhas vão na frente e o Bonjosa vai atrás Esse passinho, todo mundo faz, as gatinhas vão na frente e o Bonjosa vai atrás Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho, todo mundo faz, as gatinhas vão na frente e o Bonjosa vai atrás Quando pensam que eu caí, aí é que eu levantei Eu tô botando, botando até no meio, quando pensam que eu caí, aí é que eu levantei Eu tô botando, botando até no meio, quando pensam que eu caí, aí é que eu levantei Eu tô botando, botando até no meio, quando pensam que eu caí, aí é que eu levantei Eu tô botando, botando até no meio, no meio do salão pra mim na balança bumbum Treme safadinha, mexendo a bundinha No meio do salão pra mim na balança bumbum, treme safadinha, mexendo a bundinha Esse passinho todo mundo faz, as gatinhas vão na frente e o Bonjosa vai atrás Esse passinho todo mundo faz, as gatinhas vão na frente e o Bonjosa vai atrás Pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz, olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz, olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz, olha pra frente, pra frente, pra trás e pra trás Esse passinho todo mundo faz Bonjosa, o painho de manhã